Eita nossa galera, sacaçou o que que acabou de chegar no nosso vale! Um tornado! E ele tá destruindo tudo! Não, as instalações! Opa! Não dá pra chegar muito perto aqui que fica violenta a coisa. Ih, acabou. Beleza, sorte que foi muito rápido. Não deu nem tempo dele destruir mais coisa. Aí ó. Ah, ele danificou aqui. Nossa, vamos precisar consertar aqui pra poder liberar alguns dinossauros. E a gente já tá tendo batalha aqui porque os dinossauros estão ficando irritados. E é uma caçada, velho. Ih, vai pegar. Pegou. Nossa, já tivemos uma caçada aqui de monolofossauro pegando aqui um galimimus. E temos a manada bem irritada aqui. A propósito, né, a gente teve um tornado, então junto com isso veio a chuva. E acabou que isso foi benéfico de certo modo, mas foi muito ruim de outro. Porque esse tornado acabou atiçando aqui os carnívoros, deixando mais agressivos. E os dinossauros em pânico, infelizmente. Mas pelo menos aqui com a chuva, vocês podem ver que tá tudo mais rejuvenescido. Temos uma grande floresta aqui agora. Olha que bonito esse ambiente. Saca só aqui, ó. Muito lindo, né? Cheio de floresta. Nós temos aqui até algumas pedras. E ali em cima a gente recebeu a notificação de cerato versus mono. Mas a gente sabe que os ceratossauros eliminam rapidamente os mono. Mais uma. Ih, chegou atrás. Oh, desistiu, galera. Ah, não, desistiu não. Pegou. Eu achei que ele tinha desistido, velho. Mas não. E olha só aqui, ó. Mais um mono eliminado por outro ceratossauro. Realmente eles ficaram agressivos aqui. E bom, pessoal, sem enrolação aqui, já vou falar que a pedido de vocês aqui a gente vai ter uma manada de amargasauros. Olha só que épico. Uma manada de saurópodes. Felizmente temos agora, além daqueles brachiosauros, né? Temos agora amargasauros. E nós temos o Marte aqui lutando. Quer dizer, lutando não, né? Massacrando aqui um coitado de um paquirinossauro que acabou sendo derrotado. Mas bom, nós temos aqui uma manada de amargasauros com o líder chamado de xarope. E olha só que épico. Vamos liberar aqui pelo ar, né? Vamos colocar bem longe esses aqui. Vou botar aqui pra cima. E vou liberar os outros pela frente. Aí, ó. Liberando aqui. Pronto. Perfeito. E esse outro aqui nós temos estegossauros com o líder chamado de amendoim. Vamos liberar então pelo ar. É uma manada bem grande a propósito. E eu vou colocar eles aqui, ó. Eu acho que são seis. Aí. E os outros eu vou liberar pela frente. Maravilha! Felizmente aqui os nossos cientistas foram rápido o suficiente para liberar os estegossauros primeiro. Já deixar eles prontinhos, né? No caso. E aí o tornado não danificou tanto assim. Uma coisa muito boa. E aqui tá a nossa família de dinossauros. Olha só que bonito. Tem vários aqui. Infelizmente temos várias carcaças espalhadas também. Mas tudo bem. E olha só. Temos um monolofossauro aqui na parte de cima. O cara tá sozinho aqui. O cara tá sozinho aqui, velho. Coitado. Ele é um alfa solitário. O cara é alfa ainda, né? Não tem nem manada aqui ou bando pra ele, no caso. Enfim. Vamos dar uma olhadinha mais por aqui. Temos os nossos parasaurolophos passeando agora na grande floresta. Que acabou ficando bem grande. E ela já tá invadindo aqui o outro lugar, ó. Que nem deveria. Já tá chegando pra cá. E os parasauros vão aproveitar, ó. Andando pra lá e pra cá. Tem um até se divertindo aqui. Olha que bonito. Tava tomando aqui banho de terra. E banho bom. Banho é bom. Banho é muito bom. E vamos ver aqui, ó. Aqui que é a muvuca. Aqui que é a grande família. Porque aqui tem tudo. Aqui tem pach, aqui tem galha, aqui tem rex, aqui tem monolofossauros. Agora terá estegossauros, triceratops. Tá cheio de bicho aqui no meio. Até cabritossauros aqui. Tá minado. E ó o galimimos aqui, ó. Que foi capturado pelo monolofossauro. Tá aqui ainda. E olha só aqui. Os amargasauros saindo. Olha só. E o triceratops parece faceiro, véi. É uma grande manada. Até deitou aqui pra contemplá-los. Dar as boas-vindas. Já vamos escolher aqui quem vai ser o xarope. E vai ser esse verdinho aqui, ó. Esse aqui vai ser o xarope. Aí. Xarope. Tá aqui de boa. Temos aí o nosso líder. E os estegossauros. Já vou colocar o nome desse aqui de amendoim. Aí, ó. Amendoim. Perfeito. Tá aí o nosso amendoim. A propósito, ele parece mesmo um amendoim. Olha só. Tem até a coloração. Muito legal. E aqui a manada vai se formando, né? Claro. Junto aqui com o nosso brachiosauro. Que tá comendo as árvores. Bem faceirão. Perfeito. E vamos dar uma olhada mais pra cá. Vamos ver. Olha o lago aqui, ó. Não. Esse lago aqui tá me dando orgulho agora. Olha o tamanho dele. Tudo bem que a ilha tá meio gigante. Mas se chover mais, vai acabar que isso aqui vai ficando menor, né? Vai ficando mais bonito. Tá maneiro, galera. Só faltou uma cachoeira aqui, ó. E vai ficar bem legal. Tem aqui um para... O que ele tá fazendo sozinho aqui? O cara tá passeando aqui, galera. Solitário ainda. Mas tudo bem. Paraçauro solitário. Cuidado aí pra não ser devorado. Tem rex aqui perto. Olha o território do rex a propósito aqui no meio. Tá. Tem aqui o monolofossauro. Tá se coçando aqui. Acabou de caçar, né? O driossauro. Tá ficando em volta da carcaça. Tá certo ele, né? Caçou e fica aqui em volta, protegendo. Não sei se vai durar muito. Porque tem um ceratossauro que tá a dois metros de distância. É possível que esse cerato pegue a carcaça do mono. Expulse ele. E ele vai ter que caçar, né? De novo. E infelizmente não tem como saber se ele tá com fome ou não. Eu estou vendo aqui, ó. E infelizmente só temos dois amarga-sauros aqui na parte norte da ilha. Tem um aqui e o outro tá no meio do mato pra cá, ó. Aqui ele, ó. Só tem esses dois. Mas pode ser que os outros amarga-sauros acabam se espalhando, né? Aí de repente a gente pode ter mais amarga-sauros pra cá. Ih, parece que vai chover. Já tá ficando escuro. Ih, rapaz, mais uma chuvinha aí pra nós? Pode ser que sim. Ó, temos alguns galimemos nessa parte. Temos o touro que está aqui ainda. Tá farejando aqui. Ó. Será, touro, que vai chover? E aí você vai ter um laguinho maior? Pode ser. Ó, amendoim aqui, véi. Eita, nossa. É briga de líder. Amendoim aqui tentando manter a sua liderança contra o estegossauro. E a gente tá tendo aqui uma luta de tiranossauro também. Caraca. Tá com o detrompado aqui que ele deu. Amendoim tá com 99%. Resistiu o amendoim, véi. E aqui tá 91. Tomou. 82. Amendoim, monstro. Caraca, respeita o amendoim, véi. O cara tá botando aqui o cara pra chorar. Vamos ver. Vai tomar? Tomou. 96. Caraca, o amendoim é feito de aço, véi. O outro já tá mega machucado. 83. Que carinho. Isso aí, amendoim. Dá um grito. Bota ele pra correr. Não vai resistir, galera. Não vai. Caraca, o amendoim é tão sinistro que até deixou o cara doente, véi. Além de deixar com 86. Agora tá curando, né? E esse aqui ficou com 100 já. Caraca, o amendoim é monstro, véi. É um mito. É um mito. E aqui nós temos o nosso tiranossauro Rex, March. Está bem aqui, dando seu grito. E, pelo que parece, não vai chover, porque tá meia hora com essa escuridão já. E ele só tá passeando aqui, ó. Tá com 100% de saúde. A gente só não sabe se ele tá ferido ou não, mas eu acho que não. Ele tá andando aqui, ó. Tá procurando algum adversário à altura para ele. Não acredito. Vamos ter uma caçada aqui. O seratão vai pegar um amarga-sauros. Vamos ver. Passou correndo aqui. Quem que vai pegar? Pegou ali. Nossa, pegou na perna. Noi, foi na cabeça. E já era. Ah, não, galera. Sério? Ora só. Esses seratossauros já estão... Eles não gostam de saurópode. Porque seratossauros acabam atacando tudo, velho. Eles estão atacando todos os saurópodes. A gente bota a braca e eles atacam. A gente coloca a amarga-sauros e eles atacam. Os caras definitivamente não gostam, né? E por que que esses dois estão sozinhos? Nossa, 56. O que houve aqui? Será que estão com fome? Não, ó. Até que não, na verdade. Com fome. Ah, eu não acredito. Eu acho que eles estão com... Ah, falta aqui fibra. Não, se bem que tem água aqui. Ele pode tomar água. Ó, já começou a curar. Beleza. É, falta de água. Sério, tem um laguinho aqui, ó. Que é do lado deles. E os caras foram lá pra baixo. Pelo menos esse aqui foi lá pra baixo. Sério, estão de zoeira, né? Esses amarga-sauros também. Brincadeira tem hora. Essa não. Mais uma vez, velho. Pegou. Mordeu. Mais um que foi eliminado. Eu tô com a impressão, sério mesmo. Eu tô com a impressão que toda vez que um amarga-sauros tenta sair desse território, vem e o serato-sauros elimina. Ali embaixo, o amarga tava indo pra um lado, aí o serato foi e ele se virou, né, pra voltar ali pra onde tem a incubadora e foi eliminado. Esse aqui tava saindo logo pra cá e foi eliminado. E ó, tem outro saindo aqui e tem um serato atrás. É sério? Esses serato-sauros tão marcando o território aqui? Caraca, esse aqui era o xarope. O cara que tava saindo aqui era o xarope. Tomara que ele não seja pego. Vamos dar uma olhadinha mais por cima aqui que facilita pra gente enxergar, né? Ai, não. Ai, é aqui embaixo. Ai, eliminou. Era o monolofossauro. Que susto. Olha só, ficou claro de novo. Ó, não vai chover. É, ele tá se alimentando aqui. Seratão, beleza. Tirar o anossauro-rex dormindo aqui, tranquilo também. Ó, agora parece que vai ter um pouquinho de paz aqui. Eu espero pelo menos. Ó, temos aqui um amarga conversando com o anquilossauro. Os serato-sauros estão indo pro lado norte da ilha. Entrando pra dentro da floresta aqui. Vamos dar mais uma olhada por aqui, ó. Vamos ver. Temos aqui mais um parasauro sozinho. Eu sugiro que ele saia daqui imediatamente. Temos alguns galimimos aqui na parte norte também. Assim como aquele monolofossauro solitário. Vamos dar uma olhada pra cá. E parece que o touro trocou de território até. É, na verdade aqui é o território mesmo dele. Porque ele vai ali pra cima, depois volta pra cá. Ele fica geralmente por aqui, ó. Eu acho que dá até pra ver, ó. O rastro dele. Vamos dar uma olhada. É, ó. Podem ver esse azul? Olha onde ele vai. É o território dele, galera. Ó. É o território dele. Ele vai lá pra cima, vai lá pra baixo. Ele fica por aqui, ó. Ó que maneiro. Massa, né, galera? É o território. E vamos ver. Ó o rex também. Ó o território do rex aqui, ó. Ele vai ali pro meio e volta pra cá. É basicamente isso. E os ceratossauros também, ó. A região deles. Mas pode ser que eles aumentem o território, ó. Tem uns que vão até lá e voltam. Tipo, até a parte norte lá em cima. Poxa, muito legal. E também os monolofossauros não dá nem pra contar, né? Porque se a gente for ver... Ih, vai ter uma caçada aqui. Olha, ó. Que massa, galera. Cerato no meio da manada. Correndo aqui, ó. E como eu falei, porque se a gente for ver, os monolofossauros ainda não chegaram muito bem no vale. Então não tem o território definido, né, ainda. E o cara... Beleza, né? Ele só correu ali a manada de galimimos e desistiu. Foi embora. Beleza. Botou pra correr pra cá, ó. E aqui a gente tem mais um sendo devorado. Caraca, o Marquette tá caçando tudo agora. Em vez de eliminar os ceratossauros, não, né? Vai eliminar herbívoro. A gente já tava com falta de herbívoro e fica com essas eliminações aqui. É, mas pelo menos agora parece que tá tudo tranquilo mesmo. É que aqui tem uma muvuca de dinossauro, então eles vão acabar se esbarrando no outro. Olha só. Ah, que interessante. A manada de galimimos tá descendo agora. Provavelmente eles vão sair do território do cerato, que é uma boa ideia. E vão ficar aqui pra baixo. Tomara que eles façam isso. Assim eles evitam serem caçados toda hora. Os Paki vão ter que fazer isso, né? Porque eles tão falecendo demais agora. Só o Rex eliminou dois ou três. Tá indo aqui em direção. Não. Não vai lutar com o Anki. Caraca. O cara é abusado, né? Não, acho que não. Só vai passar aqui. Mas bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Ah, e a propósito, eu vou mostrar pra vocês aqui antes de eu finalizar. Olha, a gente tem todos aqui agora. Então vocês podem escolher qualquer um. Escolhem qualquer dinossauro que vocês querem ver. Eu até vou passar devagar aqui, ó. Vocês podem pausar e ver qual dinossauro vocês acharam mais legal. E eu coloco aqui no Safari para vocês. Beleza? Então comente aí. Eu quero dinossauros diferentes aí. Pode ser até um nodossauro. Pode ser também um mimi. É mimi? Mimi? Acho que é assim que se pronuncia isso aí. Ou mutaborrassauro. Tem vários outros aqui bem legais que a gente pode colocar. Então comente aí que com certeza estará no nosso Safari. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto